FLEX NELES FLEX NELES FLEX NELES pra que pressa né mãe? Ah é A gente acaba ficando frustrado Quando pede um robalão Graças a Deus Tá subindo, Michael E tem um porém, hein Mas tá sem passaguar Vai ser no braço Achei ele cansar bem pra subir, viu, Michael E essa varinha? Leal com os Tom Rods, como sempre Vai Aí, Michael Aí, ó, flechão Aí o tamanho, ó Pessoal Camarão flex, ó Você vai na mão, Michael? Vou Tá pegando aí, Rubão Olha o flechão Segura Aí, não escapa mais Vai, Rubão Ah, me deram Flex nele Olha só Olha aqui, ó Olha aí O balão, nós tira assim, ó Deixa a câmera reta Aí Nós tira na mão, meu amigo Olha aqui, ó Olha isso Nós tira na mão, tá vendo? Passaguar flex nele, zona leste Aí, ó Aí, ó Pega o A máquina pra mim, Rogério Aqui, ó O balaço Aí, ó Pessoal Tá aqui, ó Praticar pesca esportiva, hein Ó Tá querendo, hein, Michael? Aí Já mais vamos oxigenado Quase, hein Tipo o balão na mão, Michael? Hã? Tipo o balãozinho Não, o balão Só esperando ele Agora, hein, Rubão Agora Vai, fio Pra liberdade Sim, ó lá Mais um flechão